Tamo junto, Gabriel Você pediu o 2 Essa música é o 2 Também chama-se Esse Desconhecido Eu não sei, eu fico meio em dúvida Mas eu acho que é o 2 sim o nome dessa música Agora eu vou simplificar Bem simplificado pra você Ela começa em tom de Sol maior Si Menor Mi Ré Dó Aí você usa esse Si Você bota dois dedos aqui No Sol E no baixo Si Si Lá menor Ré maior Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que Eu queria ouvir Mas você ligou Dias depois Me procurou Com uma voz suave Quase que o formou E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não Salve salve pra galera de São Paulo Permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Do original Desse desconhecido Lá menor Mi menor O amor O amor O amor O amor Essa voz Que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Me dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Que chega debochar Vem meu amor Mas ao pular No final do tempo De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Aí que ela vem aqui Ora Quando você disse Nunca mais Baixo 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 O sincronismo é Baixo 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 Cima, 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 abaixo Cima, abaixo Tem que pegar a música bem devagarinho assim Quando você disse De sol pra si Quando você disse Nunca mais Mi menor Não ligue mais Melhor assim Dó Si Lá menor Não era bem o que eu queria ouvir Ré Grande salve pra vocês, pessoal Sol E me disse Decidida Saia Mi menor Na minha vida Vai pra Dó E vem pra Si Vem pra Lá menor Que aquilo era loucura E absurdo Vocês pegam a música assim Ré Sol Sol E mais uma vez Você ligou Dias depois Mi procurou Dó Si Com a voz suave Quase que o formal Bem devagarinho E disse que não era bem assim Mi menor Não necessariamente o fim De Dó De Dó Vem pra Si Lá menor Que aquilo era loucura E absurdo É Volta pra Sol E mais uma vez Se você ligou Mi Dias depois Mi procurou Si Dó Mi Com a voz suave Com a voz suave Quase que o formal É Vai vem pra Sol Bem devagar E disse que não era bem assim E Não necessariamente o fim Atenção pessoal Bem devagar Se que aquilo Lá menor Era Loucura E absurdo De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Ei Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Fugido Sol E ouvido A voz Dó Desse desconhecido Aí vem o Sol Mi menor O amor Si menor O amor O amor O amor Lá menor Essa voz Que chega Devagar Mi menor Pra perturbar Pra perturbar Pra enlouquecer Si menor Vim dizendo Pra eu pular De olhos fechados Essa voz Que chega A debochar Vem meu amor Mas ao pular E me vejo Ganhar Asas E voar Presta atenção pessoal Vocês pegam com calma De repente Desculpa As coisas mudam De lugar Me dá uma alergia Danada E quem perdeu Pode ganhar Meu tom de Fá Ele tá aí De Sol Minha amiga Lá menor Namorada Mi menor Lá menor Dó Quando é que eu posso te encontrar Vai pra Ré Bem devagarinho assim Pedro Ei Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos fugindo E ouvindo a voz Salve 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 Dime Santana Esse desconhecido O amor Um grande salve Nosso amigo Roberto Silva Luciano Inaldo Adelino Meu amigo Sempre está aí Um inscrito Desde o início do canal Um grande salve Por Laércio Um grande salve Pra toda essa galera Bacana Queria lembrar João Silva Silva Meu Deus Põe na minha cabeça Que tantas pessoas bacanas Que tem nesse canal Maravilhosas Pessoas abençoadas de Deus Deus venha abençoar vocês Meus amigos Não desista do violão O violão É um exercício O violão É prática Vocês tem que praticar Todos os dias Atenção pessoal Se inscreva no canal Ajuda um simples aprendiz curioso Que aqui Tem paciência Pra ensinar vocês Por favor Não abandone esse canal Por nada Não deixe esse canal Tem muitos canais bons No Youtube Mas não deixe esse canal Também Porque esse canal Ajuda vocês Já ajudou tanta gente Já Tá pessoal Então façam Que nem o Laércio O Laércio Sempre desde o início O Luciano Desde o início Nosso amigo Tá desde o início Do canal Olha Seis anos Sete anos Atrás Pessoal O meu canal É um simples aprendiz curioso É daqui que vocês Aprenderam muita coisa Valvira Salve salve Pra Valvira Ô meu Deus Tem tanta gente Que eu queria Pessoas bacanas Um grande salve Pra São Paulo Galera de São Paulo Galera de Minas Gerais Salve salve Rio Grande do Sul Jonas Prazo Também Todo dia Tá aí Obrigado Pessoal de Pernambuco Aquino Nivaldo Recife É o nosso amigo Edmilson Aquino Do Corpo de Bombeiro Entendeu pessoal E um grande salve Lá pro Ceará Também A minha terra natal Onde eu nasci Mas eu me criei No mundo Não foi lá Eu nasci só lá Mas de vez em quando Quando eu posso Eu vou lá Eu quero mandar Um grande salve Também Pra Mossoró Dona Lurdinha De Mossoró Seu Bernardo Uma praça Um beijo no coração Lucifã Irmão do Luciano Bernardo Todas as pessoas Maravilhosas Que eu gostaria De lembrar De tanta gente Meu amigo De Petrópolis Também Esqueço o nome dele De vez em quando Dá um branco Estevam Um grande salve Pra você Eu já mandei várias vezes Só que você não vê O final do vídeo Aí fica ruim Eu mandei salve Pra todo mundo Aí pessoal No final do vídeo Mas as pessoas Não estão vendo O final do vídeo Estou percebendo Que ninguém está falando No salve No final do vídeo Obrigado a todos Esse desconhecido É o 2 Do Mauro Ricardo Obrigado Até o jogo galera Obrigado Obrigado Obrigado